Segura na mão de Deus! Dirigir fotografia foi uma estreia pra mim. Eu sempre fui cinegrafista, sempre entendi o mundo atrás das câmeras, sempre trabalhei em TV, sempre trabalhei com audiovisual, me formei em comunicação, mas dirigir fotografia pra uma websérie eu nunca tinha experimentado. Pra quem não sabe, a função de Autor de Fotografia é muito importante, pois ele é a pessoa que vai chegar a partir do roteiro e criar, ambientar toda a cena, criar os enquadramentos, os planos, definir onde vão ficar as luzes, as marcações. Eu contei com a ajuda do Igor, Igor Freitas, que é um parceiraço de trabalho. Sem ele aqui as coisas não teriam funcionado mesmo. Primeiro pela forma como ele me tranquiliza, segundo pela forma como ele brinca em assumir que ele não sabe como a gente vai solucionar aquele problema, e no final a gente soluciona. É, eu tenho que ter muita paciência, porque realmente trabalhar com criança é foda. Você tá sequelando? Não porra, essa porra não percebeu que tá frouxe. Acho que você pode ficar catinho também. na, 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 na luz da, na polaridade. Não entendi nada. Foda-se. Tá com foda-se. Tá com foda-se. Não porra, não porra, não porra. Não porra, não porra. Não porra, não porra. Porque eu... Foda-se. Você nem tá falando. Dança. Quem me convidou pro projeto foi a Karen, cerca de um mês e meio, dois meses atrás, bobear. Cara, eu fiquei muito feliz de verdade, porque ela me chamou pra dirigir a fotografia junto com ela. E pra mim é uma experiência que eu tava precisando demais, assim. Fez um curso nesse ano de direção de fotografia e eu preciso colocar isso em prática. E, cara, eu só consigo aprender se realmente eu puder, eu tiver a oportunidade de estar fazendo, sabe? Eu vim achando que eu não saberia entender muitas coisas e eu descobri um mundo de cor, um mundo de luz e uma história ser contada através de luz. É... A gente tá mandando a luz pro plano da cozinha, plano detalhe, primeiro episódio, onde a Malu cozinha, o próprio café da manhã, cozinha não, corta essa merda, onde a Malu faz o café da manhã dela. A gente tem um desafio de tirar a cozinha alaranjada e transformar ela num pouco mais branca ou azul, que é a paleta da série. Tá difícil, porque tudo é laranja. O tempo lublado tava ajudando, mas agora o console já dificultou um pouco. Ah, não, é, a luz tá vindo de dentro de casa. Mas tá ligado que você tá na frente da luz também, velho. Eu não. Tá, pô. Tá assim. Tá, tá iluminando bem, expondo bem e também criando sombras, criando, marcando, dependendo do que for fazer essa cor, tipo, dar um contraste, uma parada. Isso pra mim tá sendo, tá sendo bom, cara, assim, de ter conseguido fazer isso. A gente esbarrou em outras questões em relação à fotografia. Uma delas é equipamento. É uma websérie independente. A gente não pode esquecer disso quando assistir. Porque a gente tinha pensado em uma luz e não tem dinheiro. Não tem dinheiro mesmo. A gente tem boa vontade. O softbox mais torto do Brasil você encontra aqui. E, além dessa dificuldade, tiveram muitas outras, como, às vezes, fazer uma cena de nascer do sol, num horário que o sol tava quase se fazendo embora. Como a gente é uma websérie independente, a gente acabou não tendo locais apropriados e pensados para a luz. Como, por exemplo, a sala era um ambiente que a gente já sabia que seria difícil na visita de locação com o Igor. A gente sabia que seria um problema porque ela é um breu e a nossa cena lá era uma noturna. e então a gente precisava iluminar de alguma forma, mas é uma sala que tem muito espelho e são espelhos fixos, então a gente tentava triangular, tentava rebater e não saía. A gente atrasou essa cena em quase uma hora e quarenta minutos para conseguir montar uma luz para, no final, a diretora chegar e falar, gente, vamos acender essa luz do teto e vamos assumir isso. E, de verdade, a gente olhou e falou, cara, a gente não sabe o que fazer nessa cena. E eu acho isso foda da gente dizer no making of. É uma equipe que veio aqui querendo fazer bonito, se esforçando muito para fazer bonito, trazendo tudo o que já tinha aprendido do lado de fora, trazendo todo o seu conhecimento, bagagem e expertise e sentar aqui numa hora e falar, a gente não sabe fazer, mas a gente vai fazer da melhor forma que a gente conseguir. A gente está tentando fazer Lua Vai, iluminar os pensamentos dela. muito bom. Então, cara, uma cena que vai ser, vai rolar meio que uma cena de uma briga, digamos, no ateliê. Já penso em dar um tom mais azulado para ela, para poder dar essa ideia que está à noite, fazer algo com pouca luz, mais contrastadão assim, já que vai ter um clima de briga para poder retratar isso de uma maneira que fique boa, sei o que foi. Joga aqui dentro, joga aqui dentro. E a série para mim foi incrível porque tudo que a gente estava fazendo, eu podia montar a luz, podia pensar no que eu ia fazer, podia testar as coisas, criar, e ter esse controle para mim, cara, foi absurdamente foda demais, assim, foi muito bom ter essa oportunidade. Estou me sentindo, me senti muito bem e estou me sentindo muito bem em estar fazendo parte desse projeto. Essa série é importante porque a gente precisa dar voz para um segmento que tem muito pouco contexto no mundo audiovisual. Assim como o conteúdo afro, assim como o conteúdo indígena, o conteúdo lésbico, ele é muito mal aproveitado, ele é muito sexualizado ainda e o esconderijo, ele traz um romance, um romance entre duas pessoas, não necessariamente duas mulheres. Ele é um romance. Se eu coloco dois homens, ele funciona. Se eu coloco um casal hétero, ele funciona. Ele não revela questões por ser uma relação lésbica. Ele é uma relação e ela é importante por causa disso. Então, Flávia, eu vou fazer algumas perguntas. Silêncio! Agora eu queria falar um pouco da parte técnica. O porquê que essa série era importante, tá? Tá. O McOff é muito guerrilha. Então, assim, estar presente tem que ser um pouco, eu digo, os ratinhos, sabe? Tá sempre, enquanto ninguém tá te vendo, tá no cantinho, filmando, captar momentos mais natural possível. Eu não sei vocês, mas a gente já tem time. Tchau, 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 tchau. O que é essa? O que é essa? Halu? Palu? Não. Peraí. Não. A gente é combinado. O que foi? Tá esquisito isso. Raquel. Patrícia. Oi, tô ansiado. Você torce pra Patrícia? Meu amor, ela ficou oito anos fora. Ela não gosta da Patrícia de verdade, amor. É médica, estabilizada emocionalmente. A Raquel mexe com ela. Tô sendo hostilizada. Que hostilizada. Ela te enralou, ela te empalou. Mentir, seria vocês pra Adriana. Oi. Caraca, olha aí. Tô entendendo tudo. Tô entendendo tudo. Gente boba. Lugar, gente boba. Gente boba. Yasmin, o que é isso? O que vocês estão ouvindo? Eu tô ouvindo o tipo, meu amor. Eu assumo. Tinta a busca aqui. E ter conteúdo. E poder mostrar pro público um pouco dos bastidores, como foi fazer essa série. Pelo menos a primeira temporada. Ouvi que tem a segunda. Maquel! Eu não acredito que você... Você é mentira. Você foi embora. Eu voltei. É isso que importa. Você ficou oito anos sem aparecer aqui. E me trocou por isso? A Paty é linda. Ela é o grande amor da sua vida. Raquel. Responde. Ela é o grande amor da sua vida. É. Ela fez tudo por mim. Só pra mim. Me diga pra você não perceber que você foi passada por isso tudo. Eu tinha 20 anos, queria ver o mundo, mas você foi na geladeira. Aí você vai falar... Eu estava construindo a nossa vida. Ah, mas é aqui, tá aí? É aqui. Aí você vai. Você que não viu que estava construindo uma coisa que eu não queria viver. Eu estava construindo a nossa vida. Oh, a vida! Ai, meu Deus. Meu abração caiu. Você tá fura. Meu abração caiu. Meu abração. Ai, você tá lá febre. Tenta, tenta. Se não, galera, parabéns pra equipe! Queria agradecer imensamente a oportunidade de fazer parte de uma web série LGBT Quem é minoria precisa dar a mão e produzir conteúdo junto e fazer as nossas histórias acontecerem. Porque se a gente não fizer isso ninguém faz. E aqueles que fazem contam uma história que não é a nossa E a gente precisa contar a nossa história E eu estou saindo daqui hoje acreditando nessa série como pessoa A gente precisa contar a nossa história A gente precisa contar a nossa história